a música porra canta leque ficou ficou envergonhado tem que apagar a luz mas tem que apagar a luz do todo aqui ele vai vamos fazer um ambiente melhor tem que ter um vinho né mas o Alec eu vou te falar esse programa que você falou umas frases que vão ficar para a história a vida tá aí ou fica história ou fica pro meme mano tem muito tá dividido não quando você foi dar uma mijadinha ele falou do qual que é o meme que você falou que vocês fizeram aquele vídeo que vocês gravaram juntos que é o inglês falando inglês que não é inglês tá da rua Tio Luz Branco Tio Luz Vargas pronto você vai Tio Luz Branco nossa esse vídeo eu recebia no WhatsApp pior que foi um stories mano de começar a salvar e viralizou como que era ele perguntava onde você ia eu tava dentro do carro e vi ele e tava indo para casa dele foi só falou totalmente aleatório porque ele viu que eu tava zoando né mano tava falando em inglês aí ele mandou o dele a gente nem imaginava que ia ser tão espontâneo né o meu amigo tô perdido aqui mano é você sabe onde é a rua Tio Luz Branco Tio Luz Branco Tio Luz Vargas